Olá, vamos ser felizes? Todos nós, no decorrer da vida, adotamos três posturas. Um é a postura do burro de carga, dois é a postura do leão e três a postura da criança. E o burro de carga, você já viveu, ou provavelmente está vivendo, ou vai viver. É a postura do burro de carga, quando nós começamos a assumir e comprar, colocar nas costas, mais coisas que deveríamos colocar. Então, metaforicamente, a gente vai colocando peso nas costas e dá a chicotada, mas nós aguentamos o tranco. Porque a gente é forte, porque nós somos capazes, porque nós vamos conseguir, não importa. E nesse processo da postura de burro de carga, a gente vai cada vez mais colocando mais peso nas costas, comprando mais problemas que não são nossos, assumindo coisas que não deveríamos assumir. Ou seja, vamos, de alguma forma, inflacionando e colocando mais coisas do que deveríamos colocar e carregar na vida. E dá a chicotada, porque nós conseguimos. O detalhe é que, com certeza, vai chegar um momento da sua vida, onde você vai cansar de tudo isso. E você vai se conscientizando que está carregando mais coisas do que deveria, comprou mais dores do que deveria, querendo resolver o problema do mundo. E aí você dá o urro do leão. E aí você assume a segunda postura. E aquele uau, que é aquele grito de liberdade. Chega disso, não quero mais aquilo, isso eu não vou resolver, isso não é problema meu. Ou seja, você começa a se libertar das coisas que você conscientemente sabe que não precisa mais. Comprou mais problemas do que deveria, querendo solucionar as dores do mundo, tipo o Robin Hood, e aí você começa a ter consciência de que nada a ver e que não tem essa necessidade também. Então você dá o urro do leão e se liberta de todas essas coisas excessivas que você vem carregando nas costas. Porém, você cai na terceira postura, que é a da criança. E quando você cai nessa carência da criança, consequentemente, se você não tem consciência da necessidade de trabalhar a carência da sua criança interior, você vai voltar para refazer todo esse ciclo novamente na postura do burro de carga. Vai começar a assumir mais coisas do que deve, porque comportamento é repetitivo. Vai começar a comprar dores do mundo, querer resolver o problema de meio mundo. E consequentemente, isso num determinado momento da sua vida, de novo, você vai se cansar. E aí você dá o urro do leão novamente, porque você vai se libertar de coisas que você não quer mais ficar resolvendo. Problemas que não são seus, coisas demais que você assumiu. E aí você dá o grito do leão, o urro do leão, e se liberta de um monte de coisas. Porém, você cai na carência da criança novamente. O que eu quero deixar claro é, enquanto você não assumir que dentro de você existe uma criança carente, você vai voltar nessa postura do burro de carga, vai cansar e vai voltar na postura do leão, do urro do leão, vai se libertar de um monte de coisa e vai cair de novo na carência da criança. E vai ficar nesse ciclo repetitivo, enquanto você conscientemente não trabalhar a carência da sua criança. Agora, o detalhe é, por que que tudo isso acontece? E de forma repetitiva na nossa vida. Porque nós necessitamos, eu necessito, você necessita, as pessoas, a humanidade necessita de reconhecimento, de afeto, de amor. E pela carência da nossa criança, o que nós buscamos na verdade, quando começamos a assumir mais coisas do que deveríamos, comprar as dores do mundo e vamos colocando nas costas, o objetivo é um só. Conseguir a atenção, conseguir o reconhecimento, conseguir o amor das pessoas que estão no nosso entorno. Como não temos esse amor, não conseguimos esse afeto, não conseguimos esse reconhecimento, com tudo isso que nós colocamos nas costas e queremos ajudar todo mundo e comprar meio problema de meio mundo, isso cansa, você dá o urro do leão, se liberta de um monte de coisa, porém, você cai na postura da criança novamente carente. Ou seja, o que nós queremos é conseguir o reconhecimento, conseguir o amor, conseguir a atenção das pessoas no nosso entorno, fazendo tudo isso, adotando essa postura do burro de carga. Então, se eu posso dar uma dica de coração, conscientemente, com compaixão por você mesmo, trabalhe a sua criança interior, a sua criança carente. Ou, assuma que dentro de você existe uma criança carente e que busca o reconhecimento adulto, na forma adulta, através do trabalho, através do excesso de coisas que acaba colocando nas costas, busque essa atenção, esse amor, querendo comprar a dor do mundo para resolver o problema de todo mundo e com uma única intenção, repetindo, conseguir o amor, o reconhecimento, a atenção das pessoas no nosso entorno. Agora, a curiosidade de toda essa história é que nas suas relações profissionais, nas suas relações pessoais, afetivas, você vai com certeza ficar repetindo também esse mesmo padrão. E tudo com uma única intenção. Conseguir o amor, conseguir a atenção, conseguir o reconhecimento das pessoas no seu entorno. Então, busque o seu processo de autoconhecimento, porque é a única forma que eu conheço para que você comece a, primeiro, se conscientizar de toda essa história e, dois, começar a encontrar recursos para gerenciar todo esse processo, para cuidar da sua criança, ter compaixão, amor incondicional, para cuidar dessa criança. ela existe e é uma questão de consciência e compaixão para poder trabalhar essa criança carente. E com certeza você vai ser mais feliz e mais bem sucedido. E se esse vídeo, de alguma forma, te tocou ou te ajudou, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sinta que pode ser útil, porque isso vai nos ajudar bastante. Gratidão! Gratidão! Gratidão!